Seu Bernardo, Mina, Crispim, nós trouxemos o Rafael pra cá porque ele estava definhando naquela casa. Vocês estão vendo como ele está melhorando? Crispim, o Rafael é o meu amor. Sabem que a Cristina usou de mentiras pra se casar com ele. Ah, Serena, você pensa que eu não conheço esse tipo de dama? Exijo que permita a entrada da polícia e a retirada do meu marido. Ou o Serapim. Lá na loja de Rosa, você até pôde exigir alguma coisa. Mas aqui, na frente da casa de eu, você não exige coisa nenhuma. Conheça as moças da sua laia, só tinhosa. Chega! Saia da minha frente, menina. Sai você! Não deixa a Cristina entrar, Mirna. Ah, mas eu não deixo mesmo. Vai-te embora daqui. Eu não vou. Ah, não vai? Você não vai sair, não? Ah, não vai, não? Mas você vai. Vai sair, sim! Cristina achou que ia ser fácil levar o Rafael de volta para a casa dele. E assim ela continuar maltratando o pai do Felipe, caiu do cavalo, a Mirna bateu de frente com a serpente de coque, e mostrou quem manda, pois ali é o lugar onde ela mora, e não aceita ordens de ninguém, ainda mais de uma pessoa igual a Cristina, que já foi grossa com a irmã do Crispim. Já era de se esperar que a Mirna fosse enfrentar a Tininha Loirão fatal. Ainda mais que ela estava cheia de raiva por causa do casamento da Kátia e do Jorge. A Cristina vai ter o que merece, enquanto a Serena pede que a Mirna não deixe que a Tininha Venenosa leve o seu amado, a irmã do Crispim está determinada a impedir que a filha da Débora entre em sua casa. O delegado só está ali como uma figura ilustrativa, pois ele nada faz, ou seja, só foi acompanhar as duas cobras. A Cristina acha que pode chegar na casa de qualquer pessoa, e dá ordens, as coisas não são do jeito que ela pensa. Quem acaba se livrando de levar uma boa lição junto com a sua filha é a surucucu idosa, devido à sua idade, mas na hora de fazer mal para os outros, não tem isso de idade. Esse sítio é conhecido por atirar as pessoas no chiqueiro, e chegou a vez da serpente de coca. Acabou a minha passinha que acabou! Eu sou Dalita, dona! Eu sou baixinha, mas eu tenho força nos braços! E agora? Agora eu vou atacar você no chiqueiro! O que é? Parem! Parem! Eu vou te machucar! Você não gosta de ser foda pré-fumosa? Vai ficar com o perfume que você merece! A Cristina teve o que mereceu. Só na cabeça dela que a Mirna iria deixar ela entrar em sua casa. Sem uma ordem judicial, ela não pode entrar na casa. Então, ela deu viagem perdida. E o pior de tudo, foi atirada no chiqueiro e a cara toda encoberta de lama. Que delícia ver a cobra de vermelho cheia de lama. E a Mirna esfrega a cara da Tininha melada com a maior satisfação do mundo. Uma pena a Débora não ter levado lama na cara também, já que atirar ela no chiqueiro poderia causar alguma fratura nos ossos, ao menos pegasse uma boa quantidade de lama, e jogasse nela, seria perfeito as duas cobras sujas. Mas a Tininha é quem mais sofre o castigo, sendo que a Débora é bem pior que a Cristina. Aparentemente, a Tininha iludida não irá conseguir levar o seu marido embora. O que restou pra ela foi um belo chiqueiro. Fortes emoções nos próximos capítulos. Continuem acompanhando o canal para não perder nenhum vídeo que eu publicar. Deixem aí nos comentários alguma outra novela que vocês gostariam de ver aqui no canal. Um forte abraço. Fui.